Conseguiu ser muito criativa no jogo, eles conseguiram criar jogadas a ponto de apusar das vantagens depois. Então, desde aquela jogada no meio, onde eles conseguiram chegar na linha de trás, matar o Max Paz muito rápido, a partir daí foi o momento em que eles falaram, ok, agora a gente pode dividir, empurrar a rota e fazer a Kaboom Black decidir o que ela vai fazer. Ou se eles vão tentar contestar um barão muitas vezes, se eles vão tentar contestar ali um físico que está fazendo split punch, e isso encaixou tão bem no jogo, chegou a um ponto que tinha suprimido em todos os lados, e mesmo com o Ace, ainda deu tempo da hora de voltar e finalizar o que não tinha conseguido na primeira empurrada em direção ao Nexus. Pois é, qualidade a gente viu que as duas equipes têm bastante, um jogo que não foi nada fácil para Kaboom Orange, tudo bem a partir de um certo momento, aquela teamfight no meio com o Ace, eles ficaram com uma boa vantagem, conseguiram dominar o jogo, mas a Black mostrou boa defesa, mostrou uma cabeça muito boa, e agora vamos ver se eles aplicam isso nesse segundo partido de uma maneira mais eficiente, para quem sabe tirar um pontinho da sua equipe irmã. Picks e Bans estão na telinha para vocês mais uma vez, a Kaboom Orange dessa vez vem do lado azul, e a Black do lado vermelho, Jana Inar tirada até agora pela equipe da Kaboom Orange, e a resposta da Kaboom Black até o momento foi o Aleblanc, e o segundo Bans vem agora aí para vocês, que vai aparecer na telinha já já, que agora a vez de Picks é da Kaboom Orange, então está ali Trash retirado. Trash sendo tirado, até agora por enquanto se manteve os mesmos Bans que teve na partida passada, dos dois lados, invertemos as posições, Kaboom vai acabar indo ali para o lado vermelho dessa vez, aliás, do lado azul, enquanto a Black vai para o lado vermelho, e de novo, Sejuani sendo tirada do jogo, falta só o último Bans, que pode ser de Rek'Sai ou não, e aí vai sobrar aquela mesma coisa na selva, quem vai pegar o Gragas, quem vai pegar talvez o Munu, ou se eles vão partir para um campeão de dano mais alto, e mais agressividade, porque o Bruno consegue trazer esse tipo de campeão, e olha só, principalmente agora abrindo mais espaço ainda com a não tirada da Rek'Sai, o não banimento da Rek'Sai, pode eventualmente aparecer a campeã em si como escolha, porque eu gosto muito de ver, o Bruno joga de Lee Sin, como você falou, ele pode trazer a Evelyn, que vem com uma pressão muito forte, com dano para causar ainda assim com presença, tanto nas lutas quanto no começo do jogo, então realmente fica ali aberto para ver o que eles vão focar. É, agora com a retirada da Kalista, você fica com o Urgote aberto, e somente ele daquela grande tier poderosa, e também a Civir também, que aparece bastante, então são dois campeões que podem ser bastante disputados, mas aí fica a questão, tem piques muito fortes para serem a primeira escolha, então deixando dois, vai deixar um e dois de lado, pode ser muito perigoso, então a Capo Morge agora fica na situação complicada, quem eles pegam o Urgote? Gragas, trazem uma Rek'Sai, as possibilidades são muitas e quem eles não pegam, foram para Alistar. O primeiro pique de Alistar, mesmo com diversas opções consideradas tier God, abertas, então eles garantem para o Zerigdon esse campeão de muita proteção, com ótimo peel, também com a boa iniciação, com o combo de cabeçada e pulverizar, se sentem mais seguros, deixaram um campeão bem poderoso nas mãos do Zerig, e agora a Caval Black tem duas escolhas para fazer com muita coisa poderosa em jogo. O que eu gosto do Alistar é que ele está tomando um pouco desse espaço da tier God na rota inferior, o combo dele muitas vezes com vários dos AD carries, com os atiradores fortes atualmente, encaixa perfeitamente, ele traz uma proteção ao mesmo tempo que ele pode ser agressivo, porque ele é um campeão que consegue encaixar o controle de grupo se tiver distância no alvo, muitas vezes o mais ideal é você conseguir pulverizar antes da cabeçada, ou se você tiver um inimigo em um posicionamento horrível, você consegue pulverizar só andando, mas é interessante ver que mesmo que haja necessidade, o Alistar pode conseguir o controle de grupo quase instantâneo no alvo locado. Perfeito, e agora vamos escutar os Pixibans da equipe da Kabum-Lonat. Se for Kog, o Kog também vai ficar muito difícil de jogar, velho. A gente pode pegar o Rammel depois. Se for o Kog, a gente pede boa de... Não, eu acho que era melhor Kog. A gente pega o Urgot e... sei lá. Se Papo Antigrante é Cassiopeia já. Tem alguma prioridade? Você não vai fazer Morgana, então... E se ele for de Varus contra Cassiopeia, velho? Não, não, não. Vários não, Vários não. É Cassiopeia ou Morgana. Não, se ele for de Varus... Eles preferem Kog ou Urgot? Pra mim é indiferente. Pra mim é indiferente picar agora. Eu não sei se o Urgot vai ser tão bom assim. Exatamente. Ele vai pegar o quê? A Deckary o quê que vai pegar? Pega Kog, então... Kog e Rek'Sai? Kog e Rek'Sai, sim. Por que não o Urgot? Por a gente matar os dois deles. O golpe deles vai ficar full time? Tá, tá. Sim, vai ficar full time contra o Urgot, velho. Rek ou Nida? Rek'Sai, acho que Nida ou não. Se for Kog, eu acho que eu prefiro o Nida. Vai ficar muito squished se a gente for picar um Rumble depois. Kog? Muita discussão sobre campeões. Eles cogitaram diversas possibilidades. Esse Kog a gente já viu que vai ser a Deckary. O Tinha ali tá na dúvida se vai de Morgana, se traz algum outro campeão. E agora vamos escutar a equipe da Kabum Black nos seus Pixie Bucks. Eu não vejo o Team General tanto com ele e o Minerva joga sempre com ele na solo kill. Então... E não é uma lane ruim não. Se a gente pegar um lane bully legal com Urgot e alguma coisa, a gente consegue ganhar. Se a gente pegar com a Gnami. Se a gente pegar o Urgot, ele vai pegar um... Ele vai pegar a Jinx e vai ficar puxando, provavelmente. Não acho que Gnami seja boa, não, velho. É. Porque já tem Malkai e Gragas. Pega mais um gordo e fica três idiotas. É Nautilus, né? Então é Nautilus. Melhor é Nautilus, Urgot. Dá pra pegar também Nami e asumas, né? Contra Alistar? Ah, contra Alistar eu acho um post. Contra Alistar eu não acho tão bom, não. Ah, vai de Nautilus, Urgot. Pode ser Nautilus, Urgot. Então tá aí, eles definem a bot lane de cara. Nautilus e Urgot vai ser a resposta da equipe da Kaboom Black. Eles estavam tentando adivinhar se esse call era meio, se esse call era The Carry. O Juca optou pela The Carry, acertando por ali onde eles iam trazer esse campeão. E agora a última rotação da equipe da Kaboom Orange. Coloca ali a Zyra, né? Como uma escolha. Embora ela não esteja nos melhores dias pra ser utilizada. Então acho que é só pra deixar um campeão ali num espaço que não fique vazio. A Black tem uma composição, como eles mesmos falaram, se eles escolhessem o Urgot, eles vão ficar muito tanques. Até agora só tem tanque ali. Então eles vão trabalhar numa composição basicamente ali, com exceção do Alistar que foi tirado da mão deles. Muito tanque. Como foi no jogo passado, esperando muito do Tinoos na questão de conseguir causar dano. Inclusive é interessante ver que o Kog'Maw nesse caso, ele vai acabar realmente sendo pra The Carry. Sim. Então ele vai ter que causar dano com uma Morgana que não é tão simples assim. Conta no Chimitan, como eu tava falando da Kaboom Black. Então fica aquela dúvida no ar, é se realmente vai conseguir encaixar bem esse Kog'Maw lá com uma The Carry. Que é frágil no começo, precisa crescer como Hyper Carry. Enquanto que a Morgana normalmente é um campeão também de segurar a rota. Ela não é tão agressiva assim, porque você precisa muito acertar a Ligação das Trevas pra fazer uma troca efetiva. É, ela é bem poderosa quando ela acerta. E a força dela tá mais fraca agora também. Sim, sim. Enquanto ela consegue acertar a sua skillshot, que é a Ligação das Trevas, aí sim o potencial da Morgana é desbloqueado, por assim dizer. Ela se torna muito agressiva, ela tem muito dano. Vai ter o escudo negro também pra garantir um pouco de segurança na rota do meio, evitar um pouco daquele gank do Gragas. Então vai ser bastante interessante, a gente vê isso acontecer. Vai ser uma proteção pro Kog também, que como você já tinha falado, é um campeão mais frágil. Não tem muita mobilidade, nenhuma mobilidade na verdade, nenhuma habilidade pra isso. Vai ter proteção também por parte desse Alistar com o Pio. E se a Morgana encaixa a Ligação das Trevas, é uma iniciação sensacional. Porque vai cair o equalizador, vai ter noqueado por parte da Rek'Sai. Muito dano, travado ali com o Kog mal. Então é realmente uma composição bastante agressiva, pode dar muito certo. E a resposta da Kaboom Black, pra fechar, foi um Victor pra rota do meio. O Victor que tá bem popular, tá bem forte, consegue ter um dano muito alto numa luta. Ele tem ali um dano em ar, é muito importante muitas vezes nessa questão de causar o dano necessário, como a gente tava falando. Com um time tão tanque assim, eles precisam de um causador de dano maior, que não dependa tanto ali de acertar uma marca pra pegar nos alvos, como é o caso do Urgot. Então o Victor, eu gosto bastante da escolha. E ele meio que ignora o fato da Morgana ser um campeão de tanto sustento. Porque o raio mortal dele consegue chegar muito longe, né? Causa um dano considerável em Minas, principalmente com as evoluções dele. Quando ele pega essa habilidade pra evoluir, a habilidade causa dois danos. Quando pega no alvo, a não ser que o alvo seja muito rápido, vai dar o dobro de dano mesmo. Quando pega. Então é bem interessante ver. Ele se torna um campeão bastante móvel nas lutas também, quando ele evolui o escudo dele. O que dá um ataque básico maior ainda, mas ele ganha velocidade de movimento. Então o Victor, eu gosto muito de ver o crescimento dele no jogo. Ele é um campeão que tem um começo muito bom de jogo e fica mais difícil ainda de lidar depois nas teamfazes. Então vamos ver qual das equipes vai acabar se dando melhor nessa partida. A Pepe, o Kabum Black precisa dessa vitória pra não sair zerado desse confronto contra a sua equipe irmã. Enquanto que a Kabum já garantiu pelo menos um pontinho. A Kabum Orange já vai sair desse confronto hoje pontuando. Não importa qual é o resultado desse segundo jogo, mas é claro que eles querem os três pontos. Eles não querem ficar pra trás. Realmente, chefe, é um jogo onde, claro, tem aquela questão do orgulho da equipe irmã. Então eles querem acabar se mostrando mais fortes, mais bem preparados. E realmente, como você falou, pra competição realmente é um ponto muito necessário. Essa vitória a mais daria esses três pontos. Então já começa muito bem. Eu diria que é um recomeço pra Kabum Orange nesse caso. Que não foi tão bem na semana passada, mas tá mostrando um jogo muito superior. E como eu falei pra você, é um time diferente porque eles não estão na marcha lenta que eles estavam na semana passada. Eles estão numa velocidade a qual eles já tinham antigamente e que pode acelerar muito mais. Então eu gosto bastante dessa Orange. Enquanto que a Black, eu não me canso de surpreender. Eu acho que eles vão vir pra esse jogo com uma mentalidade bem diferente do jogo passado. Não vão ficar naquela de só defender. Eu acho que eles vão começar também a criar jogadas nesse jogo. É, são duas equipes muito bem preparadas. E tudo pode acontecer nessa segunda partida. Não tem nada garantido. O primeiro jogo dessa série foi muito complicado. Bem disputado. A vitória acabou ficando nas mãos da equipe da Kabum Orange. Mas a Kabum Black já mostrou que é muito competente. É uma equipe que surpreende bastante. Pode ser um dos grandes nomes, sim, desse segundo split do CBLOL 2015. E eles vêm pra tentar isso agora. Jogando contra a sua equipe irmã e tentando garantir um ponto. A gente vê que a Orange já vai avançando em direção ao selva inimiga pra ter uma noção da movimentação do caçador da selva. Eles também foram vistos por sentinelas. E a gente vê que a equipe da Black já vem ali pra rota superior. Então, eles querem fazer a inversão. Tá ali suporte e atirador. A Matsukaz e o Aspion lá no topo. Enquanto eles vão ter que encarar um jogador solo. Ou, se for com suporte, não vai ser solo. Mas, com certeza, não vai ser o Minerva junto com os de Ligidão. Perfeito. Então, como você falou, a Black faz a inversão. Matsukaz e Aspion pela rota do topo. Vão ficar sozinhos por enquanto. A mesma coisa acontece por parte da Kabum Orange. Os toplaners vão fazendo a rotação dupla junto com seus caçadores da selva. O suporte também tem uma certa liberdade pra poder fazer essa rotação conjunta. Vão por ali. E falando em rotação, olha onde tá o Zerig. Vai dentro da selva da Kabum Black. Vai tentando roubar por ali aquele azul. Acabou garantindo mesmo o Dana Gorn. Mas, ele vai acompanhando. Ele não quer parar, não. Vai atrasando a equipe da Kabum Black. É, ele já não vai poder ficar tão tranquilo assim em direção à parte superior da selva inimiga. Porque, nos lobos, ele podia até atrapalhar. Ali já ficava mais complicado. Que era muito mais fácil virar em cima dele. O Victor explodia. Então, o Zerig foi no limite. Foi até onde podia. A Black ignorou o fato dele estar ali atrapalhando. Fez o objetivo. Só roubou a experiência. Mas, vai pro vermelho. É interessante ver a movimentação agora da Kabum Orange. Próximo daquele dragão. Eles que estão, em maioria, lá embaixo. Podem querer se enforçar. Pelo menos ali, um avanço na visão dessa selva. Eles sabem dos lobos. Então, vão acabar roubando esses lobos também. E, principalmente, eles podem responder muito bem, torre por torre. Eles não vão estar lá em cima. Obviamente que o Lep não vai estar lá pra ser daivado na movimentação da Black. Então, provavelmente, vai ser uma troca de torre por torre, Chape. Mas, é, mas tem um probleminha aí. O azul da equipe da Kabum Orange é iniciado pela equipe da Kabum Black. Eles tinham colocado uma sentihanela com o Espio, há pouco tempo atrás. E eles vão executar o roubo desse azul. Sendo que eles já tinham garantido o seu próprio bônus. Então, vai sair um pouco atrás desse ponto. A equipe da Kabum Black roubaram o azul. Vão roubar o Gromp, mas, pra compensar. E, com uma ótima compensação, a equipe da Kabum Orange parte pra tragar. Seria muito juvenil da parte deles acreditar que eles não perderiam o azul deles, né? Eles não foram em direção àqueles lobos simplesmente pra isso. Eles têm noção de que o azul ali pelo lado, a Black tinha a The Carry, suporte. E, lá na parte de cima da selva, já tinha o Gragas junto com, né, um Maokai. Então, era óbvio que eles iam invadir. Eles estavam em maior número. Ia demorar muito pra chegar a Orange. E, olha, movimentação muito bem feita por eles pra conseguir fazer esse dragão. Então, olha, azul por dragão. É uma boa troca pra Orange. 4 minutos de jogo. Com certeza valeu a pena pra Orange. É, a Orange, então, ganha aí 6% agora de dano extra nessas teamfights. Tanto dano mágico quanto dano físico. Vão continuar com essa rotação. O Espion volta pra rota do topo. Vai ali de encontro ao Matsukaze. Não tá deixando, por enquanto, esse Urgot sozinho. Enquanto que o Zirig teve muito mais liberdade de rotação pelo mapa. Mas agora também retorna pra fazer essa dual lane. Não vão destruir essas torres com velocidade. Que, como a gente vê, aconteceu bastante nas LCS, principalmente. O pessoal com 4, 5, 6 minutos de jogo. Já joga 4 jogadores pra essas rotas. E destroem com muita facilidade as torres. Anulando essa primeira fase inicial de rotas. Mas aqui parece que as duas cabuns querem jogar com um pouco mais de paciência. Enquanto isso, a movimentação fica ali em dupla pela selva, né? Chefe dos dois lados. A gente vê que eles não correm risco de andar separado. Mas ainda assim buscam um espaço pra crescer na selva seguramente. Pra depois ter que lidar com os atiradores nas rotas investidas. E realmente esse começo de ausência de dragão. Porque a equipe da Orange fez ele muito cedo no jogo. Faz com que essa inversão de rotas acabe acontecendo de ser desfeita muito mais rapidamente. Porque agora a gente vê que eles conseguem formar um pouco melhor. Principalmente com a força de volta à base e o primeiro dragão do jogo. Aí sim eles vão ter umas rotas um pouco mais fortes. E não param a invasão. Olha só. O Bruno continua criando clúneis. E olha o perigo que tava ali pro Aspion se ele fosse pego pela ligação da Morgana. Tava o Lep muito próximo. Inclusive pode ser pego ainda, chefe. Pode ser pego sim. O Tino se aproxima. Ele utiliza o lançar âncora pra ganhar a distância. Mas dá de cara com o Bruno. Vai chegar no Danagorn também. Pode rolar pra eliminação do jogo. Pra cima do Aspion. Força o Blood. Fica com a Cabo Orange. Porém persegue seu pra cima do Bruno. Ele ainda consegue sair vivo. Ótimo trabalho do Z-Lig. Mas mesmo assim passa o raio da morte. Mas quem fica com a eliminação é o Danagorn. Um aqui pra cada lado. Uma ficou nas mãos do Tinoz. E a outra do caçador da selva da equipe da Cabo Black. É uma jogada bem arriscada. A chefe do Danagorn fica com um abate. Não que seja algo ruim. Mas bem complicado né. Você tomar aquela pressão. Aquela invasão. O First Blood ainda assim na mão do Tinoz. Vai ser um uro extra pra ele. Já tá forte na rota. E como a gente tava falando. A Morgana sendo o campeão de segurar jogo. Vindo mais forte. Ela segura muito bem essa empurrada que o Victor tem também. Só que ela consegue botar pressão nele. Então vai sempre estar jogando ali pra baixo da Torre Veste. Muito bem jogado pelo Tinoz. Vai botar agora. Contabilizar esse uro extra que ele teve da situação. Realmente o jogo bem mais pegado que o passado. O jogo com pressão logo cedo. Um a um. Uma eliminação ficou nas mãos do Midlaner. O que é muito importante pra Cabo Orange. Principalmente porque foi o First Blood. Então acumula um pouco mais de ouro. Do outro lado. O Veste até tentou garantir a eliminação. Ele gastou o flash pra parede. Mais o raio da morte. Porém foi o Dana Gorn que acabou ficando com aquela kill. Não foi a melhor das possibilidades da equipe da Cabo Black. Mas pelo menos compensou essa kill executada pela equipe da Cabo Orange. E a pressão continua. O Dana Gorn no topo. Vai dando cobertura. Pro Matsukaz e pro Espion causarem nada em cima daquela torre. Obrigando o recuo da equipe da Cabo Orange. E acaba sendo que o Urgot é um campeão um pouco mais lento pra levar. A gente vê que o foco da Cabo Orange é em levar aquela onda de minions. Já já vem ali a deles pro topo. Então eles vão poder defender um pouco melhor. Já tá voltando pra base do Dana Gorn. Então ele não vai poder ficar fazendo aquela pressão o tempo inteiro. Ele desiste de dar o recal. Mas já começa a se afastar também da rota. Enquanto que aqui embaixo. Fica um pouco mais difícil pro próprio Element conseguir o farm dele. Um Maokai que tem as mudas ali. Mas fica complicado. Ele nem conseguiu ali basicamente dar o last hit. Com a muda dele. Então essa torre vai acabar caindo antes. E olha só. Pela movimentação que vem agora. Pelo próprio Leque. Ele realmente tá em conjunto ali. Não se preocupando tanto com a torre no topo. Exatamente pelo Urgot não levar tão rápido. E agora eles partem pra rota inferior. Através da selva. Provavelmente pra fazer os Bucks. E já começar a buscar espaço de criar a jogada em conjunto. Eles não tão dando separados. Eles vão aproveitar essa vantagem de maior número. Sempre em rotas que eles verem possibilidades. Aqui embaixo a torre cai. A primeira torre do jogo fica a favor da equipe da Capon Orange. Ganha mais um espaço na partida. Já tinham conquistado aquele dragão. Conquistam agora também uma torre. Botam mais pressão pra cima da Capon Black. Mas aquela torre do topo também deve cair já já. A pressão do Matsukaz é constante. Ele vai farmando com tranquilidade. Não tem pressa. Vai se colocando no jogo aos poucos. Enquanto que aqui o Dona Gorn vai entregar o seu azul pro Veste na rota do meio. Em termos de farm, o tempo a distância não é tão grande assim. A gente vê igualdade pelo meio. Igualdade entre os atiradores. Uma maior distância é do Lep em relação ao Element que não tá conseguindo farmar muito bem de fato. Embaixo da torre tá sendo muito complicado pra ele. Enquanto que o Lep, por ter algumas habilidades à distância, né? Com os arpões elétricos e o Cospe Chamas, tem uma certa facilidade de conseguir esses farm. E o Lep pro topo lá vai conseguir segurar a torre por enquanto. Chefe, a Black faz a desinversão das rotas, né? Tá descendo ali o Matsukazu. Então a gente vai ter um enfrentamento entre os dois. É interessante ver que o Minerva decidiu ir pro Fago como primeira escolha de item. Não o Fulgor, né? Isso aí varia muito de jogada pro jogador. E situação do jogo. O Kog'Maw de todo modo vai fazer os dois itens e mais até pra finalizar a força da Trindade. Então é mais uma escolha dele poder se locomover melhor nas trocas. Conseguir ter um pouco mais de vida. O que ajuda também a ser um pouco mais resistente. Nessas mesmas trocas. Porque lembrando, né? O Urgot é um campeão muito forte. Independente da distância que você tem, ele meio que quebra isso quando ele consegue te marcar e acertar lá de longe. Então essa vida essa pro Minerva vai ajudar bastante nas trocas. Perfeito então, Pep. As duas equipes ali rotacionando bastante. Muitos túneis do Bruno por dentro da selva. Tenta encaixar a Ligação das Trevas do Team. Acaba passando em branco. Uma boa esquiva por parte do Vash. E a equipe da Kabum Black vem se aproximando. Vem ali alvejando aquele aranguejo. Tem muita visão nessa parte central do mapa. O Bruno também tá pronto pra conseguir fazer algum tipo de engage. O Vash é pego pela Ligação das Trevas. Porém, a Kabum Orange não vai fazer a iniciação. E olha, com pouca vida como tá o Vash agora, chefe. Dependendo ali dos biscoitos pra se curar. É uma luta um pouco complicada, né? Os dois jogadores do topo tem o teleporte. Mas ainda assim, é muita briga e muita pressão dos dois lados pelo dragão. O dragão volta agora. Não é importante pros dois lados. Mas por enquanto, o maior número é da Kabum Orange. Já começam a invadir aquele território que tá marcado pelas sentinelas da Kabum Black. Começam a tirar essa visão e começam a criar espaço pra um possível dragão no jogo. Com o Bruno voltando base. Mas tendo a possibilidade de usar o túnel no nível 6. Ele já tá muito mais presente caso o dragão seja necessário de se fazer. E o Lep já usa o Equalizador no rato do topo pra cima do Element. Causa bastante dano. Ele vai tentando justamente prejudicar o topo ali da Kabum Black. E evitando um teleporte por luta do dragão. Então o Lep vai tomando decisões bem inteligentes por ali. Vai tentando segurar o máximo que pode. Mas, caso ocorra alguma luta pelo dragão, ele vai chegar sem ult. Então isso também é muito importante pra equipe da Kabum Black. Por enquanto, o dragão não é iniciado. Somente cercado. Sentinelas, túneis, tentativa de retirada de visão. Mas sem agressão pra cima do bônus. O Danagorn, mesmo distante, sendo visto agora pela Sentinela. Não se preocupa muito com o dragão que pode ser feito. Tem a ausência do Zerigdum. Então, os times estão ali. Só deixando claro que tem visão, tem noção. E olha, o Danagorn agora busca um espaço pro bônus aqui no topo. Mais uma Sentinela que é retirada por ele. Enquanto isso, o Bruno já se movimenta. E ele pode criar um túnel pra passear pelo dragão ali do lado. E só criar janela com o seu time. Vem Zerigdum no meio agora. Aí, ó, o Victor voltou pra base. Pois é, o Victor tá na base. Tá bem recuado. A equipe da Kabum Orange com controle sobre o território do dragão. Ainda não foi iniciado. Mas com muito controle por ali. Bastante visão. Bastante movimentação. Tá bem próximo também ao Minerva na rota inferior. Tem teleporte ao Lep. Assim como ela. A gente agora sim. Dragão iniciado pela equipe da Kabum Orange. Zerigdum e Bruno por enquanto. Somente os dois fazendo esse bônus. O Matsukaze vai tentar se aproximar por ali. A Kabum Black muito distante. Muito espalhada. É muito improvável que eles consigam fazer qualquer coisa sobre esse dragão. Então tá aí. Com muita facilidade. A Kabum Orange garante seu segundo dragão. Bônus de destruição à Torres. Muito seguros na decisão né Chefe. Com a segurança. Eles viram que o Veste não estaria presente pra uma luta. E uma luta naquele covil do dragão. Seria tudo que o Victor precisaria. O dano em área dele seria monstruoso. Numa disputa pelo objetivo. Então a Kabum Orange sendo bastante inteligente. O Tinoza ali conseguindo desviar bem do raio do Victor. E é uma força a mais que pode fazer diferença né. A Kabum Orange já levou uma torre na rota inferior. Já tem esse segundo buff que ajuda ainda mais a gravar estruturas. Então é um time que está se fortalecendo. E olha. Um time que fica forte já de início. Tendo um hiper carry nas mãos. É muito mais temeroso ainda. Vai pra cima agora do Lep. Que vamos retorcido. Chegou também o Danagorn. Bom flash do Lep. Vai saindo aos poucos. Belíssimo. Barril explosivo. Será que consegue sair? Cai a coalizadora agora. O Lep recebendo bastante dano. E ele consegue sim a segurança. E o Zirig vem chegando. Como foi aplicado. Vai chegando também o Bruno. Vai virando a luta. O Minerva consegue eliminação. E mais uma para o Lep. Sensacional. O engage foi da Kaboom Black. Mas a luta foi da Kaboom Orange. Que resposta, chefe. O Lep sendo o bait o tempo inteiro. Conseguiu lidar muito bem com a situação de quase dive em cima dele. E forçou a equipe da Kaboom Black a ficar num posicionamento muito ruim. Pelo equalizador que tinha tirado vida. Tinha dado lentidão e segurado os inimigos. Para a chegada rápida. E de muito controle do Zirigdum. Com o seu Alistar. Ótima jogada. Além dos abates. A equipe da Kaboom Orange vai conseguir também bater naquela torre no topo. E são duas torres de vantagem. Com dois dragões. Em pouquíssimo tempo. E olha só. Tanto foco em cima do Lep. Ele já tinha acabado de utilizar o seu flash. Bom barril do Danagorn. Mas olha o problema agora. Olha o dano que eles tomam. Para não conseguir matar o Lep. E ainda assim o Lep vai virando. E já chegou. Não dava mais tempo. Ótimo curar do Minerva. Que também foi utilizado para manter vivo o Lep. E daí já não tinha mais o que fazer. Um abate para o Minerva. Outro para o Lep. Com o Matosu Kaze. Tentando levar a rota inferior. E olha. O Lep pode tentar segurar essa torre. Perfeito. Vem se aproximando agora o Lep. Vai tentar segurar. Mas tem uma onda de Minos muito grande por ali. Pepo. Vem chegando também o Espion. E a primeira torre a favor da equipe da Kaboom Black. Vai para o chão. Tentam diminuir um pouco essa diferença. Já que a Kaboom Orange conseguiu colocar um bom ritmo de jogo nessa partida até agora. Qualquer vantagem conquistar a Kaboom Black. É muito importante para eles. E lembrando mais uma vez. Na sequência. Não saia daí. O CBLOL continua com G3X e Kade Stars. Um jogo que promete pegar fogo. E olha. Vai ser também muito legal de se ver. E olha. Pelo desempenho. A Kade vem como um dos favoritos. Porque mostrou um jogo incrível contra a NTZ. E a G3X é a grande promessa, chefe. Olha. Esse jogo. Todos os jogadores. Exato. Falando de G3X. Sim. Vai ser um jogo muito importante para a competição. Que vai definir muito da capacidade de cada um deles. E o Danagorna ele fala. Não. E mim não. Vai você. Vai você. Realmente. Ele acaba recebendo na cara a ligação das trevas por ali. Mas lógico. Ele estava muito atrás. Não era risco nenhum. Foi jogador da equipe da Kaboom Black. O Zirigdom pode ser pego. Mas estava muito longe dos jogadores adversários. O Vest ali que já começou inclusive com o Cetra Bissau. Então ele recebe menos dano. Mesmo a Morgana do Tino sendo muito agressiva. Já com o Echo de Luden na mão. É bem interessante. Porque o poder de empurrar. O poder de Seed do Tino aumenta muito com esse item. Assim que ele carrega as cargas. A hora que ele joga a posta. Além de causando dano por vários segundos nos Minos. Ainda dá aquele splash. Aquele espirro das habilidades. Que sai do item. E acaba pegando os Minos. Causando mais dano ainda. Então realmente. É um poder muito grande. Para levar onda de Minos rapidamente. Ou seja. O Tino pode trabalhar de maneira. Segurar essas torres. Muito facilmente com essa habilidade. E o item. Como da mesma maneira. Eles tem um poder lá embaixo do Minerva. Olha como ele leva rápido. O Minerva já está com força da Trindade. Então o Kog'Mawki já bota muito medo. Empurra muito. E é uma Kaboom Orange. Que está começando a botar pressão no jogo de novo. Da mesma maneira que na partida passada. Aos poucos eles vão criando vantagem. E agora eles estão empurrando todos os lugares possíveis. Enfraquecendo a defesa da Kaboom Black. Perfeito. A equipe da Kaboom Orange com a leve vantagem no jogo. Tenta pressionar a equipe da Kaboom Black. Como você falou. Força da Trindade para o Minerva. É um primeiro pico de poder. Muito forte para um Kog'Maw. Ele consegue fazer um grande sígio com isso. E eles já partem para mais uma torre. E podem levar agora a última Tier 1 da Kaboom Black. Que vem se protegendo. Tem também o Monkler Wave. E o Victor é ótimo nisso. Tem um combo do rolar barril também. Para dar uma segurada a mais. E a Kaboom Black vai permanecendo ali. Com a sua última Tier 1 em pé. Mas por quanto tempo teve? E olha. O Lep Shep. Ele vai ter que voltar muito rápido para a base. E apostar talvez num teleporte. Porque se por acaso estoura uma luta. Ele vai precisar estar presente. Para segurar um pouco do dano da Kaboom. Com a ultimate dele. Não é o que acontece. Acabam ali recuando né. Os dois lados. Os dois times. E o jogo vai se acalmar por enquanto. Perfeito. O Alistar foi o primeiro a voltar né. Do Zirig. Ele acaba voltando agora para a rota juntamente com o T-Nows. Eles não quiseram se arriscar dentro daquela torre. A gente sabe que o dano do Victor em área é muito forte. Tem um combo também de um Malcai com o Gragas. É muito difícil lutar em locais apertados com esses campeões. Então a Kaboom Orange optou pelo seguro. Assim como fez no jogo passado. Não se arriscou. Já tinha uma grande vantagem até esse momento. Destruiu duas torres. Tem dois dragões. O próximo volta em 40 segundos. E a conquista de um terceiro bônus nesse momento. Aí sim. É muito importante. O bônus de mobilidade pode mudar muito a cara do jogo. Ele funciona muito bem para dar um chase. Fazer uma perseguição. Tentar um pick-off. E olha só. Falando em pick-off. O X-B1 foi pego. Pode ser eliminado. Recebe bastante dano. E é o que acontece. O time fica com a kill. Quarta kill na equipe da Kaboom Orange. Segunda no mid laner deles. E podem partir para a torre. É, chefe. Tem muito espaço e tempo para bater nessa torre. E conseguir levar o objetivo. É a Kaboom Orange conseguindo criar jogadas. Um posicionamento ali do Espion. Que abriu esse espaço para a Kaboom Orange. Que inclusive lidou muito bem. Eles respondendo a uma inversão da Kaboom Black. Que não teve muita efetividade. Aquele momento que a gente viu. Eles trocaram azul por dragão. Em pouco tempo de jogo. Tomada de decisão. Realmente muito bem feita. Da equipe da Kaboom Orange. Tanto no primeiro jogo. Quanto a gente está vendo nesse. E a inversão foi tão boa para eles. Que eles conseguiram fazer dragão. Desinventeram. Não perderam topo. Levaram muita coisa. Então indo para cima agora. Bom, eles faziam o engage. Mas eles acabam deixando de lado. Garantir o dragão. Era o grande foco dessa luta. Dessa luta que não aconteceu. Dessa proteção que eles fizeram. E o bônus de velocidade agora. Vai influenciar muito no jogo da Kaboom Orange. A perseguição que um Kog vai garantir agora. Esse dano constante. Partilharia viva. Perseguição. Maior poder de encate para a ligação das trevas. A velocidade que um Hexai ganha para se aproximar. Isso tudo é muito importante. E além disso tem a parte defensiva. O desengage também que a equipe da Kaboom Orange garante com velocidade a mais. Pode ser ampliado. A Kaboom Black vai ficando para trás no jogo. Vai ficando bem para trás. Muito, né? E eles vão partindo por uma agressividade agora. Eles estão invadindo a selva inimiga. Estão tirando os turnos da Hexai. Que inclusive estavam muito espalhados pelo mapa até então. Onde o Bruno tinha uma movimentação muito mais intensa. Vem o Tinoz de novo com a poça dele. O solo tramentado tentando segurar. O time dele vai tentar responder. Olha só. A Hexai do Bruno já chega por ali no ultimate. Pode precisar se aproximar. É o que ele faz. Levanta quatro jogadores. Cai também o realizador. Olha o foco da Kaboom Orange. Valeu o Lep. E é fora por ali. O Bruno vira o foco do ultimate. A equipe da Kaboom Orange quis lutar. Mas não deu muito certo. Perdeu o jogador. Não conseguiu levar ninguém da equipe da Kaboom Black. Por pouco, chefe. Ótimo equalizador para trancar o caminho da Kaboom Black. Ainda assim não funcionou. O dano do Victor foi alto demais. O Lep sendo um campeão. Tanto como um campeão ali muito frágil como é o Rubble sem o Zonya. Acabou pagando caro. O Weston quase cai. Mas ainda assim consegue sair vivo depois de uma jogada com o time. Porém, a equipe da Kaboom Orange vai contestar esse azul. Vai tentando se aproximar por ali. O Zirigdum joga o Danagord para longe. Evita esse golpear. Permanece com o azul. Agora a Kaboom Orange. Perseguição para cima do Lista. Será que eles conseguem? Chega agora o report do Element. O Bruno joga o Danagord para cima. Inversão por ali. O Bruno fica dentro da selva adversária. O Tim consegue a eliminação para cima do Element. A equipe da Kaboom Orange perde um jogador. Mas conquista também o Akil. E mais um agora. O Minerva leva mais um jogador. O Zirigdum na linha de frente. A Kaboom Orange sobe virar muito bem essa luta. E pode continuar ainda. O Minerva está sem mana. É muito perigoso. Ótimo. O campo gravídico agora evita a passagem da Kaboom Orange. Que acaba vencendo essa luta. Leva melhor. 2 a 1 no fim das contas. E olha, eles podem empurrar muito no meio agora, chefe. Podem conseguir uma força muito grande. Olha como está o topo. Automaticamente o Element vai ter que voltar e ir para defender a sua rota. Então a Kaboom consegue fazer uma troca que valeu a pena depois de uma luta iniciada no meio. Onde eles perderam um membro. Conseguem levar ali pelo menos mais um do time inimigo. Então o jogo continua com a vantagem em ouro para eles. Só que o que mais fica de vantagem para eles bem expressiva é o número de dragões. 3 dragões. Enquanto que 0 para Black. 3 a 1 em torres também. Então é uma Kaboom Orange muito sólida na partida. Porque tem muita vantagem para explorar. Tem lugar no mapa para explorar. Tem objetivo de dragão para explorar. Porque ao mesmo tempo que você cria uma vantagem muito grande ao adquirir dragões. Você cria um espaço muito distante para a equipe inimiga conseguir alcançar você. E se quer chegar no quarto ou quinto dragão. Então realmente a Kaboom Orange muito à frente nesse jogo. Com bastante vantagens para explorar. E agora vamos ver o replay da jogada. Dessa luta que durou depois daquela iniciação no meio. A gente vê o Zedigdon sendo foco. O Bruno chegando para fazer a defesa dele. E o Bruno acaba salvando, mas morrendo. Ótimo ultimate do Mineva. Colocou o Bruno em um posicionamento onde ele pelo menos fez com que o Gragas gastasse um flash. Então valeu a pena, mas ele acaba morrendo para o Matsukabe. E aí vem todo aquele dano do abaixo do Mineva em cima do Aspion. E quase que eles podem voltar para cima. Se realmente pega ali um controle de grupo que fosse. O Kog nesse momento do jogo consegue derreter um alvo muito fácil. E olha. Rolou um comecinho de luta ali das equipes. Tinham três habilidades uma em cima da outra. Lentidão do Kog mal. A poça da Morgana. E tinha o campo gravítico do Victor. Tudo no mesmo lugar. Pois é. Tentaram iniciar uma teamfight por ali. Acabou não acontecendo. Acabou invadindo a selva da Kabum Black. Olha só o Zedigdon um pouco mais à frente. Será que eles vão ser invadidos? Recebe a Ligação das Trevas. Mas o Dana Gord conseguiu encaixar a barregada antes disso. Então a animação foi até o fim. Conseguiu segurar. O próximo dragão nasce em 1 minuto e 48. É um dragão importantíssimo. É o quarto dragão. Bônus para empurrar rotas. E além disso. Fica um passo do dano verdadeiro. A equipe da Kabum Orange pela lateral. Vai tentar fechar a Kabum Black. Que vai de encontro à base. Olha só o que acontece com o Aspion. Ele é neutralizado por ali. Recebe bastante dano. O Dana Gord vai na sequência. Mas ainda viva. A perseguição continua. Mas a Kabum Black está com as costas. Na base adversária. Double kill para o Minerva. Garante mais uma também o Tinoz. Vai ficando para trás o Vast. Que vai ser eliminado. O Victor consegue levar também por ali. O jogador da equipe da Kabum Orange. Mas não é o suficiente. Consegue quatro eliminações. A Kabum Orange. E somente um a Kabum Black. Chepe, que jogada bem ensaiada da Orange. Eles sabiam que a Black ia querer levar aquela torre. E falaram, ok. Vocês podem tentar levar essa torre. Enquanto a gente tranca vocês. Num posicionamento que não tem como fugir. Só o Matsukaze saindo vivo dessa situação, Chepe. Uma ótima ligação das trevas. Antes mesmo da torre cair em cima do Aspion. Conseguiram levar ele muito rápido. E como você falou. Não tinha para onde correr. O único lugar era talvez cortar pela selva. Mas eles tinham que se aproximar da segunda torre do meio. E era um caminho muito longo para eles darem toda aquela volta. E conseguirem se afastar. Olha, quase que a torre do meio cai. O Minion vai atacar, Chepe. Mas não derrubou ainda. Agora sim a torre cai. E realmente além da luta ganha. Olha o Tinoz sendo pego. O Ultimate para cima do Tinoz. Será que ele consegue sair vivo? O Bruno vai para cima no Matsukaze. Mas ele recebe mais uma vez o Ultimate. São quatro jogadores para cima da Rek'Sai. Que até tentou um túnel. Mas foi eliminado um segundinho antes. Mais um aqui para a equipe da Kabum Black. Mas em compensação. A Orange limpa a rota do meio. É mais uma conquista. E aí olha a iniciação da Kabum Black. Que ótima ligação. Difícil. A ligação das selvas foi ali. Teve uma agilha do Minerva com a lentidão. Ajudou bastante. Mas olha o problema. Olha para onde a Black teve que correr. Tinha uma torre ali logo em seguida. Eles tiveram que separar e ir para a selva. O Danagorna acabou tomando um dano da torre. E aí tinha a ligação ainda da Morgana ali. As correntes em cima do Vash. Enquanto isso a Black responde. E faz. Ou tenta fazer o dragão. Agora sim. Finaliza o dragão. Primeiro deles no jogo, Chefe. Pois é. Primeiro dragão da equipe da Kabum Black. Está lá na base ainda. Por ali o Bruno era impossível um roubo com golpear. Mas a equipe da Kabum Orange tentou com dano. Utilizou ali o que podia o Minerva. Mas competir contra um golpear é muito complicado. A Kabum Black faz uma boa rotação. Aproveita o espaço que conquistou. A eliminação em cima do Bruno. No meio de toda aquela teamfight que aconteceu. Para levar o seu primeiro dragão. Aumenta um pouco o potencial de troca nas teamfights. Afinal 6% a mais de dano nesse momento. É muito importante. E o melhor ainda. Evita que a Kabum Orange se aproxime do seu quinto bônus. A Kabum Orange que está rotacionando muito bem. Chefe. E sempre que eles conseguem uma vantagem em uma luta. Eles conseguem levar uma estrutura. Um objetivo. Principalmente agora. Com o Minerva conseguindo levar muito mais rápido a onda de Minions. Ele fez a faca de estática. Então é o Inter que dá a velocidade de ataque necessária para o Kog. Mas ainda assim tem um efeito na onda de Minions. Principalmente. Ou numa luta em equipe. Com aquele dano em área. Crítico mágico. E olha só. O Zirigdum estava querendo ir para cima do Element. Parece que vai. Vão ir agora para seguição para cima do Element. Toda hora. Onde fecha para cima dele. É praticamente impossível. Mas ele tenta. Tem se aproximando. O Zirigdum pode encaixar a ligação das trevas. O Element sai eliminado. Olha o dano que o Zirigdum recebe. Mas ele usa o ultimate. Vai fazer na linha de frente. O Danagord também já apanhou bastante. O Zirigdum vai para cima. Usa a cabeçada para trás. Vai ser eliminado. Mas cai também o Danagord. E são dois contra um até agora. Mais um aqui. O Edom. Vão para o Minerva. O Vashii vira o foco. O Matsukaze também encaixa bastante dano. Vai ter que recuar. Acabou um Orange. A carga vai acumulando por ali por cima. O Vashii tenta mais uma eliminação. Mas olha quem aparece. É o Team na linha de trás. Consegue a eliminação. Só o Matsukaze que sobra. Será que eles conseguem permanecer? O Bruno vem com seu ultimate. A ligação passa em branco. Vai ter o knock-up já já. É o que acontece. Neutralizado. Não é esse. Porque o Element falta no momento final. Mas todos os jogadores da Kabum Black foram eliminados da teamfight, Pepo. Olha isso. O chefe vai ser um barão. Mesmo o T-Nos com pouca vida. Ele vai recuperando parte dela. Com o vampirismo mágico da Morgana. Mas é perigoso ainda assim. Tem o teleporte do Lep vindo. Vem chegando agora o Lep. Pra dar uma segurada. Ajudar um pouco mais. O varão vai sendo executado. Não dá pra Kabum Black. Não tem contestação. Vão tentar se aproximar. O Weston vai ser o primeiro que chega. Mas ele não tem como executar esse roubo. O Zirigdu já se aproxima por ali. Então tá aí. O Lep acaba sendo morto pelo varão. Mas a Kabum Orange garante um bônus importantíssimo. É. Enquanto o Lep morre. O T-Nos foi mais inteligente. Ele falou. Opa. Tá perigoso pra mim. Tô com pouca vida. Ele nem tava lá mais perto. Ele começou o varão. Mas se afastou junto. Ainda assim valeu a pena. O Rumble, claro. É um campeão a mais com o buff. Mas ainda assim o poder dele tá na luta. Tá no equalizador bem encaixado. Fez ali o papel de tancar o varão pra equipe fazer. Depois de uma excelente luta. O T-Nos tendo a paciência de entrar em cima de dois adversários que estavam sobrando naquela luta. Foi muito importante. Porque tava ali. Minerva tá pra morrer. Minerva tá pra morrer. E acabou o Black querendo ir pra cima dele. Quando o Vash foi, o T-Nos tava numa moita próxima do vermelho. E conseguiu pegar o Guilhões de Alma em cima. Tanto do Vash quanto do próprio Matsukazu. Segurou o Urgot. Que durou mais tempo, né? Do que eles queriam. Mas ainda assim deu tempo da Rek'Sai vir com o turno muito rápido. Aquele sexto jogador da equipe que volta pra base e consegue se recuperar e vem de novo pra luta. Então conseguiram ali o quase ace ou ace no oficial pra fazer o varão. Olha aí, vocês não tem ideia de como o Zirigdum tá empolgado aqui, gritando muito na cabine. Dá pra perceber quando a Kabum vai fazer o engage e antes eles fazerem. Exatamente. Porque eles gritam aqui e a gente já fica preparado que vai sair alguma coisa da Kabum Orange. Vem muito empolgada, com muita liderança por parte do Zirig. E eles continuam. Vão colocando pressão. O Bruno agora dentro da selva, encontrando com o Dana Gorn, vai criando dificuldade pra Kabum Black. Pois é, né? Mais pressão vindo ainda, chefe. Depois desse varão feito por eles, eles vão empurrando as rotas separadas. O Lep lá embaixo, sem o buff, né? É importante ressaltar. Mas ainda assim, junto ali o time restante da Kabum Orange vai tentando empolgar a torre. O T-9 tomou muito dano. Olha só o dano que eles conseguem encaixar na torre. Porém, a Kabum Black faz uma boa defesa. Obriga ali o distanciamento da Kabum Orange, que vai pra Bat Lane. Eles vêm buscar mais um anti-R2. Eles limparam o meio, tentam agora limpar o gote. Minerva vai conduzindo ali esse ataque. O Element foi pego na Ligação das Trevas. Mas todos os jogadores da Kabum Black agora vêm fazer a proteção em cima dessa torre. Tem sentinela. Eles já tiram essa sentinela da equipe adversária. Tentam encaixar a ligação. Acaba passando em branco. O dano agora de Põe Simmel. De repente, ele não conseguiu encaixar o máximo possível. E vai fazendo a perseguição. Olha o dano do Minerva e olha o que o Zinig faz na linha de trás. Entra sozinho. O 10 passos do mundo chegar. Bastante dano por parte do Lep também. Vai fazer o desengage agora. Já levaram a torre. É muito bom pra Kabum. O time erra a ligação das Trevas. E ninguém morto até o momento. Todo mundo com pouquíssima vida. Mas a Kabum Orange consegue agora sim. O Minerva lendário na partida. Leva o Victor a grande fonte de dano da Kabum Black. Eles não conseguem se defender. Vão perder mais uma torre. E é torre de Nibidor que também vai cair, Pepo. Double buff na mão do Minerva. Ele consegue pegar o abate mesmo estando longe, chefe. Ótima jogada em equipe. O Bruno, que não morreu na teamfight por um milagre. A vida dele no último dano da torre que ele tomou era pouquíssima. Ele conseguiu voltar pra base. Utou. E tava empurrando sem o time no meio. Conseguiu levar mais. Levou o Nibidor da rota inferior. E agora do meio junto com o time. Acabou o Orange lutando muito bem. O Minerva sem medo de causar dano com o Kog'Maw. Enfiando a cara na frente ali. Tomando bastante dano. Mas confiando ainda assim no escudo que ele tinha. Principalmente mágico da Morgana. Funcionou muito bem isso na luta. E agora a gente tem uma vantagem de 10 mil na mão da Acabou Orange. Com o Minerva 8 barra 0 no jogo. E o team quase lendário também. Mas um aqui ele vai pra lendário. Tá 7 barra 6 barra... Desculpa, 7 barra 0 barra 6. Olha ali o mid-later da equipe da Acabou Orange. Vem se fortalecendo muito. A equipe da Acabou conseguiu fortalecer quem precisar. Os dois carregadores. O T-Nose e o Minerva. Conseguiram ficar muito fortes. Não morreram nenhuma vez no jogo. Bom posicionamento. Uma distribuição de dano bastante eficiente. A Acabou Black encontrou muito mais dificuldade nesse jogo 2 do que na primeira partida. E a Acabou Orange aproveita. Já tem espaço pela bot lane e quer criar pelo meio. E como a vantagem dessa, chefe, a team fight deles começa a ficar muito mais perigosa. A gente já tem um lap muito forte. Ele tá agora caminhando ali pra te parecer um zônia, né? Ele já tem a magoada. Então, provavelmente é o próximo item que ele vai fazer pra ficar. Ainda mais resistente uma luta. Ainda sem trazer o dano que ele precisa. Já tem a máscara, já tem o cetro abissal. Já tem campeões muito fortes lá da Acabou Orange. Por isso que a gente vê uma postura muito mais agressiva. Eles estão aproveitando disso. Eles sabem que eles podem derreter alvos. E vão de novo. Vão tentar pegar o Element fora de posição. Muito pra frente o Element. É muito complicado dele conseguir sair vivo. Vai pra cima dele. Bruno, Minerva, Zirig. Todo mundo por ali. Quem fica com a kill é o Minerva. Um jogador a menos agora pra equipe da Acabou Black. E essa última torre de rota vai pro chão. A Acabou Black já recua. Com ou sem Minions. Conquistam mais um objetivo. Já limparam o bote. Limparam o meio. Querem a conquista agora do último inimidor do jogo. Que fica na top lane. E é muito difícil da Acabou Black conseguir a defesa. Além da vantagem de ter um a menos pra lidar e defender a torre. A Acabou Black ainda tem o problema dos Super Minions lá embaixo. Olha o que acontece. O Matsukazu tem que sair. Já estão batendo na torre do Nexus, chefe. E a torre do topo vai cair. Porque separou a Acabou Black. E é mais uma torre. Mais uma estrutura levada pela Orange. Ótima rotação. Ótima pressão. A Acabou Orange consegue chegar agora na base completamente. Elimina tudo que pode. A equipe da Acabou Black vai segurando. E olha no detalhe ali. Já caiu uma torre de Nexus. O Matsukazu vai tentar segurar. Mas é uma missão praticamente impossível. O Zirig tenta ir pra cima. Vão pra esse inimidor. Será que eles conseguem a destruição do último? A Teamfight começa. Mas de volta o bastante ainda. Não eficiente. O Dana Gord foi pra cima. E foi pego. Eliminado. O Bruno fica com a kill. Agora é pra acabar. Já caiu a última torre do Nexus. Acabou o Orange. Vem pra vitória. Vem pro 2x0. Vai eliminando os adversários. O Nexus exposto. Mas eles querem mesmo a vitória. Double kill do Bruno. Será que eles partem pro Ace? Nem vão pra isso. A vitória é garantida. Acabou o Orange. 2x0. E 3 pontos no CBLON. Acabou o Orange de novo. Um time muito decidido. Realmente nesse jogo. Muito mais forte que no passado. Conseguiu vantagem já cedo. Fez trocas muito mais cedo no jogo. Mas realmente é um time que fez funcionar. Você mesmo tava falando, né? O Zidum movimentando muito o time. Botando pra cima. E realmente não tendo dúvidas na hora de iniciar. O Alistar funcionou muito bem. Tancando. Fazendo a única linha de frente que basicamente tinha a Orange. Mas era o suficiente nas lutas. Ele conseguia trazer muito controle. E não tinha medo de tancar com a ultimate dele. Enquanto o time causava muito dano. Pra um call game-off isso não é difícil. É muito simples, inclusive. Ele ficar com uma distância bem insegura. Quando tem a linha de frente pra bater. E eles estavam fortes o suficiente pra isso. Chegou a determinado momento do jogo. A Black não conseguia lutar. Não tinha como segurar tanto dano vindo da Orange. A superioridade da Orange foi visível. Jogaram muito bem. E o Z-League dando vida. A expressão voz ativa dentro da equipe da Kaboom Orange. Porque vai gritar assim lá longe. Agora vamos pros jogadores momentos da partida. Que definiu esse 2x0 da Kaboom Orange. Em cima da sua irmã Kaboom Black. E olha a tomada de decisão já no começo do jogo. Onde o dragão tinha sido feito, chefe. Naquela rotação onde a Orange conseguiu ler muito bem. O que poderia fazer através daquele azul que foi roubado. Então ele já tinha vantagem pro dragão nesse momento. Então tinha um poder de luta maior. Eles acabaram invadindo a salva inimiga. Pra pegar um abate. E logo em seguida os membros morrerem. Mas olha o que acontece agora. Eles já estão muito mais ofensivos. Estão conseguindo trocar. Fizeram esse azul. O Z-League Doom sendo o foco. É aquele momento onde o Bruno vai tentar salvar o Z-League Doom. Ele vai acabar morrendo. Mas a troca ainda acontece. E olha o Minerva. Livre pra bater no Element. Bruno lá atrás sendo perseguido. Enquanto três estavam batendo em cima do jungler inimigo. O resto do time ficou desprotegido. O AD Carry que seria o grande foco. Ele ficou livre pra bater no jogador do topo. E vem o Z-League Doom de novo. Com o seu Alistar ali tancando todo mundo. Eles começam a recuar. E já começam a dominar muito mais o jogo. Eles tentam voltar pra pegar um abate. Aí já não dava. Não tinha muito mais segurança. E olha essa jogada no meio. Trancou na torre. A torre caiu. Tudo bem. Mas o lugar pra eles correrem. Por causa do Equalizador inclusive. Que seria a outra rota de fuga. Era exatamente pra segunda torre. Então eles tiveram que dar toda aquela volta. Na guarda trancou um dano da torre. E depois acabou morrendo pra o solo atormentado da Morgana. E sobrou ainda assim a ultimate pra segurar o Vash. E só o Matsukazio saiu vivo dessa luta. Ficou livre. Mas o time tava muito mal posicionado. Por uma boa jogada. Uma boa rotação da Camuor. E daí nesse momento já tava acontecendo os pick-offs. Não tinha que fazer. E essa jogada do Tinoz. Ajudou muito o time a definir esse barão no jogo. Olha a paciência dele. Ele fica ali tentando acertar alguém. Dando escudo. E o time vai lutando. Vai chegar a determinado momento. Onde o Vash vai acabar indo pra cima. E é o momento que ele consegue ultimate nos dois. Ele me leva botando a cara. Tomando dano. E aí vem. Vai e volta. Vai entrar na moita. Agora é o momento que pega o ultimate dele. Em dois jogadores. Muito bem jogado. O Vash vai morrer quase instantaneamente. Matsukazio é parado. Mas com pouca vida. Vem o Bruno na luta de volta com ultimate. E daí eles definem a jogada onde vai botar o element. Mas ainda assim vai ser ali o momento de fazer o barão do jogo. Perfeito. Foi um ace no oficial. Um segundinho ali conseguiria aquele ace. Mas eles conseguiram fazer muito bem. Nesse momento ali a gente via na tela inferior aqui. Que tinha caído uma das torres do Nexus. A Cabo Orange já estava muito forte. Dois inibidores destruídos. Não tinha como o Black defender o dano. Agora ele vai pra frente. Olha a velocidade com que ele some. Ele é muito rapidamente eliminado. Cai agora esse último inibidor. Sem muita pressão a torre do Nexus já tinha caído. O Nexus estava exposto. E aí vai partir pro abraço. A equipe da Cabo Orange dominou essa partida. Foi diferente do jogo onde eles encontraram bastante problema por parte da Cabo Black. Agora não. A Cabo Orange veio muito mais decidida. Muito mais forte. Determinada. Souberam o que fazer. E garantiram a vitória. É. E o Minerva ali na frente. Só com o escudo negro. Conseguindo tancar muito do dano mágico contra ele de grupo. E causando um dano muito alto. Realmente ótimo jogo. E a Cabo Orange voltou. É. A Cabo Orange voltou. Voltou muito bem. E a análise vai ter bastante dificuldade. Porque teve foi lance bom. E teve lendário do outro lado nessa partida. Então a análise é com você, meu caro Dócio. É isso aí, chefe. Não esqueça de mandar sua pergunta pra gente. Entra no Twitter. Arroba LOL Esports BR. E mande a sua pergunta com a hashtag CBLOL. Manda pergunta pra quem tá aqui. Venceu. Olha quem tá aí. Minerva. Já já ele vai responder. GSTV vai analisar, né? GSTV. Vitória da Cabo Orange. Pois é. Mais um jogão da Cabo Orange. Conseguiram mostrar a grande força do time deles. É isso aí. Já já. Depois do intervalo, GSTV vai analisar melhor. E daqui a pouco a gente vai de Cade Stars e G3X. Mais um jogão. Nós voltamos já. Mais um jogão. O que é isso? Terminando negativo. Terminando negativo. Vocês tão bom.